Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você, minha dor Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço É o Lucas pra cá Alô Pixpad O melhor site de aposta Alô Júnior, alô tá meu Marcelo Barraca Eu tô na bagaceira mas do outro lado Eu tô na bagaceira mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final Lembra você, minha dor Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas do outro lado Eu tô sentindo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ter você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas do outro lado Eu tô na bagaceira mas do outro lado Eu tô sentindo solteiro forçado Chama na pressão, bota pra descer Alô vai bem, isso é na infernante É pra lascar o coração Jorge Daulose É pra dar o certo pra você beber ao vivo no mar e sem fim, hein Eu tô na bagaceira mas do outro lado Eu tô na bagaceira mas do outro lado O meu parceiro pedaleiro tá louco chaga E eu diga assim E eu já estou na balada Como caminhão já cheguei na baquejada Esses cavalos já destino do selado Falando e roubei de um paredão ligado O arrago de uma maloca cheio de mulher No bar enfeitei a baquejada Liguei o som e pensei numa confusão Quando eu me ligo só beijar muito não A polícia chegou e levou o meu som